Bora ler as mensagens? Vamos. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tem algum vídeo aí, Serginho? Vídeo? É, os caras mandam vídeo também. Acho que mandam vídeo. A nossa plataforma aceita vídeo de até 20 segundos. E o Flow Sports Club vai usar essa plataforma. Opa, vambora. Vai ser bom. A gente tem que pensar num nome pra ser dos nossos... Por exemplo, os torcedores do Flamengo são flamenguistas. Claro. Os torcedores do Botafogo são botafoguenses. Os caras que acompanham o Flow são os Flowers. Os caras que acompanham o Gameplay RJ são os piratas. Isso. E o Flow Sports Club. Tem que pensar num nome aí. Tem que pensar. Olha aí. Olha o Japeta. Japeta. Taca aí o Japeta. Salve, salve, família. E aí, galera. Tudo certo? E aí, Dava? Queria saber a opinião de você a respeito do Genshin Impact. Inclusive, você já fez alguns vídeos. E também se você acha que foi justo em 2020 que o Among Us ganhou o melhor jogo mobile concorrendo com o Genshin Impact. Valeu, galera. Fui. Esse é fã de Genshin Impact, eu acho. Inclusive, eu estou curioso também. Porque eu vi umas propagandas no YouTube e falei, pô, parece Ragnarok, você é bosta. Não, não. Tem nada a ver? Parece Zelda, não é? É, o Genshin Impact, ele é um jogo de graça, né? Tem pra roubar e tal. E é, assim, é um jogo chinês. Mas é um jogo chinês de alto orçamento. Foram mais de 100 milhões de dólares e eles já ganharam mais de bilhões, assim, né? E é um jogo que tem um mundo aberto gigante. É um jogo de ação, aventura, RPG, né? E que é maneiro demais, cara. É um dos melhores jogos de graça que já foi feito. Hã? É single player? Não, dá pra jogar com a galera também, mas pode jogar sozinho se você quiser. Entendi. E como que eles monetizam? Ah, é gacha, né? Tipo, eles vendem os personagens, né? Tem lá as loot box, personagens e tal. Pode ser o que é gacha? Gacha é esses jogos, normalmente, japoneses que vivem disso. Tipo, de personagem em loot box, sabe o que é? Ele vicia você no jogo grátis e depois faz você comprar. É, gacha é o nome da máquina japonesa que tem tudo quanto é canto. Você bota a moedinha e sai uma bolinha, você abre e tem um negocinho. É isso, sabe o que é? É, mas o Genshin Impact é muito maneiro mesmo. Mas assim, eu não jogo... Mas esse aspecto do jogo quebra o jogo? Cara, então, eu não cheguei a me aprofundar tanto assim. Joguei bastante até e eu consegui jogar e fazer as paradas todas sem ter que gastar nada, sabe o que é? Mas eu acredito, se você quiser jogar... Genshin Impact é um jogo infinito, tá ligado? Eu não tô mais pra jogo infinito, tem MMOs e tal, não é a minha praia, sabe? Porque justamente porque eu quero jogar outras coisas. Então, eu acredito que você querer ir pro nível mais alto lá do Genshin Impact, provavelmente você tem que gastar. Entendi. E aí, ele falou o negócio do Among Us, né? Eu comentei isso, na verdade, na minha live do Game Awards, que Among Us não era nem daquele ano, cara. Tá ligado? Among Us é meio velhão já. Já é velho. Mas explodiu, né? Ano passado. Ano passado? Bom, vamos pro tempo aí. Foi no passado, foi no passado, né? E aí, eles quiseram dar o prêmio só porque explodiu. Tipo, bem óbvio o bagulho da coisa. Entendi. Isso não tira um pouco da credibilidade do evento? Aí eles tão cagando, né? Foda-se. Não, então é porque, cara, tem algumas coisas, por exemplo, eles botam lá. Ah, melhor, sei lá, ongoing game, que eles chamam, que é uma coisa lá. Que é o jogo que, tipo, continua. Tem temporadas que não acabam. Tipo, Fortnite, Warzone e tal. Cara, é impossível dar esse prêmio pra outro sem ser o Fortnite, sabe? Não dá pra comparar o que a Epic faz com o Fortnite com nenhum outro jogo. Só que eles deram um ano e pararam. Tipo, o Fortnite concorda, mas eles dão pra outro porque senão eles só vão dar pro Fortnite, entendeu? Então, tem isso aí. Mas nas categorias de jogo do ano e as performances, tá normalmente isso aí. Essas paradas aí, justamente... É, normalmente isso aí, sai na moral. Entendi, entendi.